Gabriela Quero te ver mais cedo, pra te dar o meu chamego e todo o meu amor Quebra Daniela, samba Antonella, mexe Maristela, casa de Gabriela Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Vai, vai, vai Oh, na casa de Gabriela, quebra Daniela, samba Antonella Mexe Maristela, casa de Gabriela Na casa de Gabriela Ai amor, não faz assim, convine não É todo seu, meu coração E de mais ninguém Ai, 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 ai Quero curtir a sua inteira Quebra a noite inteira Fazer o corpo Quebra Daniela, samba Antonella, mexe Maristela, casa de Gabriela Quebra Daniela, samba Antonella, mexe Maristela, samba Antonella Quebra Daniela, samba Antonella, mexe Maristela, samba Antonella, mexe Maristela, casa de Gabriela Todo mundo quebrando, vai Vai, vai Ô, na casa de Gabriela, vai Quebra Daniela, samba Antonella, vai Vai, vai Comece Maristela, vai Na casa de Gabriela, vai 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 Todo mundo faza Vai, vai Vai Assombra Negão Gabriela Está sombrando